Hoje eu saio de casa cansando meus dedos É dia de jogo e aposto em todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo pedindo churrasco E por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô rosa, ô rosa Pode comigo se hoje eu ganhar necessidade de aposto Ô rosa, ô rosa Pode comigo se hoje eu ganhar necessidade de aposto Junta a mala e vamos embora Hoje eu saio de casa cansando meus dedos É dia de jogo e aposto em todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo pedindo churrasco E por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô rosa, ô rosa Pode comigo se hoje eu ganhar necessidade de aposto Ô rosa, ô rosa Pode comigo se hoje eu ganhar necessidade de aposto Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora H&M Estúdio H&M Estúdio Gravando e divulgando Ele só tem carrozinho Malha na esmati Camisada 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 Ele tá melhor que nós Seu cabelo É o coroa boy É o coroa boy Gás novinha fica tudo louco Na cama de história É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Caso não ia ficar tudo louco na cama de estói Ele só tem carro chique, malha na smart fit Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é desário, profissão é empresário O homem tá estourado É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Caso não ia ficar tudo louco na cama de estói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Caso não ia ficar tudo louco na cama de estói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Caso não ia ficar tudo louco na cama de estói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Caso não ia ficar tudo louco na cama de estói O parceiro DJ é do parceiro do Paredão Paredão, sedução, estouraram, papai Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Olha que você vai sentar No meu jumentinho Bem devagarinho Você vai gostar E se você gostar Tu vai sentar de novo E vai mostrar pro povo Ai, papai Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Olha que eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você mudar o meu jumento Quero ver você fazer o movimento Galoca, galoca, galoca por cima Galoca, galoca e sente o clima Quero ver você mudar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galoca, galoca, galoca por cima Galoca, galoca e sente o clima Olha aqui você vai sentar Com o meu jumentinho Vem devagarinho Você vai gostar E se você gostar Vai sentar de novo Vai te mostrar pro todo Quem sabe quem calou Eu quero ver você mudar o meu jumento Quero ver você fazer o movimento Galoca, galoca, galoca por cima Galoca, galoca e sente o clima Quero ver você mudar o meu jumento Quero ver você fazer o movimento Galoca, galoca, galoca por cima Vai J.P. Glass Simbora! Doce, 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 como é Olha aqui você vai sentar No meu jumentinho Vem devagarinho Vai querer voltar Se você gostar Vai sentar de novo E vai mostrar pro povo Vai danadinha, senta no jumento Eu quero ver você montar Galopa, galopa, galopa Por cima, galopa, galopa Eu quero ver você montar no jumento Quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Por cima, galopa, galopa O sítio é o clipe Se nasceu, era um jovem baço aqui no forró do sítio Chama mais um amigo Só você No meu coração querido Eu já me envolvi com várias, mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for com você que tem E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta, neném Se não for com você não vai se rir Se não for com você não vai se rir Se não for com saudade Se não for com você não vai se rir Aquele beijo é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for com você não vai se rir Volta, bebê Volta, bebê Volta, neném Volta, bebê Volta, bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for com você não vai se rir Se não for com você não vai se rir Se não for com você não vai se rir Se não for com você não vai se rir Se não for com você não vai se rir Se não for com você não vai se rir Se não for com você não vai se rir Se não for com você não vai se rir Se não for com você não vai se rir Se não for com você não vai se rir Se não for com você não vai se rir Se não for com você não vai se rir Se não for com você não vai se rir Se não for com você não vai se rir E ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Ela não anda, manda, mas parece uma bandida E ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Meu celular tocou Eu fui atender no banheiro Era minha rapariga Era tubar o dia inteiro Manda mensagem e amor Depois me pede dinheiro Passa o dia no salão HN Estúdio, gravando e divulgando Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou feliz da vida Sou doido por rapariga, sou doido por rapariga Ela não anda, manda, mas parece uma bandida E ela gasta meu dinheiro, mas eu sou doido Um dedinho, um dedinho, um dedinho, um dedinho por rapariga Eu não anda, manda, manda, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu sou doidinho, um dedinho, um dedinho, um dedinho, um dedinho por rapariga Ela não anda, manda, mas parece uma bandida Ela não anda, manda, mas parece uma bandida danada Meu WhatsApp chamou Fui olhando no banheiro Ela não anda, manda, manda, mas parece uma bandida Sou doido por rapariga Sou doido por rapariga Simba! 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 Cheguei no baixa, meia negra pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O forrózinho tava bom demais Chamando a pressão, a gente chama, não quis ver Cheguei no baixa, meia negra pra dançar Se requebrou não bater pra gerar Forrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no Briseiro Chama na pressão, a gente chama no Briseiro Chama na pressão, a gente chama no Briseiro Cheguei num baixa meia nega pra dançar Se é quebrando bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei num baixa meia nega pra dançar Se é quebrando bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no piseiro Chama na pressão, a gente chama no piseiro Chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei num baixa meia nega pra dançar Se é quebrando bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei num baixa meia nega pra dançar Se é quebrando bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Chama na pressão, chama no piseiro Chama na pressão, a gente 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 chama no piseiro Amor na rede, só tinha o armador e as paredes Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Na sala de geladeira, na cama que eu comprei na OLX Tô feliz, agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu coxão da horta, bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu coxão da horta, bom Desse jeito fica legal demais Boa senhora, hoje E meu forró diferencial H&M Estândia, gravando e divulgando Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim, me chamou pra alugar um bar Até ontem à noite, fizemos a mão na rede Só tinha o armador e as paredes Tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas Tô feliz, agora ficou bom Agora ficou bom, fazer amor no meu coxão da horta, bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu coxão da horta, bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu coxão da horta, bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu coxão da horta, 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 bom Vida com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Amor à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora É quando a bala vem É quando a bala vem Vem se juntar com o seu neném É quando a bala vem É quando a bala vem Cuida de mim Que eu punho de ti também Pega o Guanabara e vem E tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio E na hora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a bala vem Arruma bala e vem Vem se juntar com o seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Chegou a mensagem, bora ali no barzinho Eu liguei pra ela, ela soubeu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela lhe beijou Mas tem que abrir Que o olho fechou E quando a cordeira se vai, meu amor Com o boy da galho A gata se mandou Tem um espelho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O mundo do botão Chegou a mensagem, bora ali no barzinho Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Com o boy da Hilux Com o boy da Hilux A gata se mandou Tem um espelho Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O mundo do botão Com o boy da Hilux A gata se mandou Tem um espelho Tem um espelho E quando ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O mundo do botão É pra dançar Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto O seu perfume Morro de vontade De fazer amor Quando eu te beijo Me sinto nas nuvens E tu és um arte Que Deus desenhou Minha Deusa Minha Deusa A pé desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha Deusa A pé desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho E ele é um assento Fazendo festa E toda vez que eu sinto O seu perfume O seu perfume Morro de vontade De fazer amor Quando eu te beijo Eu me sinto Me sinto nas nuvens E tu és um arte Que Deus desenhou Minha Deusa Minha Deusa A pé desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha Deusa A pé desarrumada Minha Deusa Melhor assim Cada um vai pro seu lado Está desfeito Não tem jeito O encanto foi quebrado Você não soube entender Os meus apelos Apaixonadamente me entreguei Em suas mãos Mas foi inútil dizer Tudo foi sem querer E agora que é meu perdão Joga culpando o coitado Com seu coração Sonhos feridos Sonhos feridos Não curam, não saem Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Você não soube entender Os meus apelos Apaixonadamente me entreguei Apaixonadamente me entreguei Em suas mãos Vai ser inútil dizer Que tudo foi sem querer E agora que é meu perdão Joga culpando o coitado Com seu coração Vai ser inútil dizer Tô proibido Tô proibido a você Só que tá apaixonado Agora solta a voz E canta comigo assim Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Não curam, não saem Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Vista ao quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Não curam, não saem Melhor me esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Aaaaah Ou bending Em devo Aeeee Eu juro Aaaaaäah 月 Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaaah Baa, aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaah Você é paixão? Fico se recordar e se apaixonar E por amor, eu faço uma loucura se você quiser H.R. Estúdio, gravando e divulgando Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrego minha vida toda em suas mãos Abre todas as portas do meu coração Refrido, vim dar volta por qualquer parada Eu boto a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Um beijo nos teus olhos ao tocar meu corpo Eu amo você, eu amo você Você tem cartão pra cá nesse meu coração Eu amo você, estou de confiar, me entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai chamar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem cartão pra cá nesse meu coração Eu amo você, estou de confiar, me entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai chamar assim É tanto amor que esqueço até de mim Eu boto a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você me tem no coração Um beijo nos teus olhos ao tocar meu corpo Eu amo você, eu amo você Você tem cartão pra cá nesse meu coração Eu amo você, estou de confiar, me entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai chamar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem cartão pra cá nesse meu coração Eu amo você, estou de confiar, me entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai chamar assim É tanto amor que esqueço até de mim Direto do nosso baú pra você curtir Recordar e se apaixonar Forrando o sítio Meu nome é Direto DJ Teclas Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O teu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dançando altera meu emocional Só de pensar nisso quase explode o peito Já tô ficando encantado mais do que o normal Você dançando altera meu emocional Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar teu pescoço devagar Falar no teu ouvido e te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Eu quero o balanço do cabelo Eu quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Meus lugares favoritos Olha facito, facito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que a malícia é com delicadeza Facito, facito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é voltura, o quebra-cabeça E pra te montar só eu que tenho a peça Forró no sítio Ao vivo Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você Eu tenho o olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dançando altera meu emocional Só de pensar nisso quase explode o peito Já tô ficando encantado mais do que o normal Você dançando altera meu emocional Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar o teu pescoço devagar Falar no teu ouvido e te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Eu quero o balanço do cabelo Eu quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Meus lugares favoritos Olha facito, facito, bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que a malícia é com delicadeza Passito, facito, bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura Com quebra a cabeça aí Pra te montar só eu Que tenho a peça Passito, passito, bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que a malícia é com delicadeza Passito, passito, bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é moldura, o quebra-cabeça E pra te contar, só eu que tenho a peça O 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Com o vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mente nela Com o vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Tietchan e Hélio Mascido Fazendo festa Tietchan e Hélio Mascido E antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Você quer procurar, procurar Você quer vasculhar, vasculhar E se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Vou igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta E se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Vou igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca E se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Vou igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Vem, vem, gostei Vem dançar Vem Vem, vem, vem O que cê sente quando cê mente na minha cara Já tem uma hora de cama suada E eu me sinto a cada vencida Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um cheiro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não como Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um cheiro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não como Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Rola meus pedaços pra quebrar de novo Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Já tem uma hora de cama suada E eu me sinto a cada vencida Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um cheiro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não como Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um cheiro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não como Pra esse erro gostoso Será que o Araújo vai forró diferenciar? Pra você que eu sinto essa Chegando mais sua sença pra você curtir Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! E pode chamar de acidez Pode espalhar de meu prece Pode mentir pra geral que a gente é só um sexo Cê fala mal, mas depois cê me lida Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de mente Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer supeco Quem sente ódio, mas só sente amor Eu passo a tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer supeco Quem sente ódio, mas só sente amor Eu passo a tempo que nunca passou Eu me faço pra você que eu te desço Forró do C H&M Produções, levanta o Dauí Meu parceiro DJ é no Marcelo Estourado De Cabocinho Região E pode chamar de acidente Pode falar que eu não preste Pode mentir pra geral que a gente é só um sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de mente Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer supeco Quem sente ódio, mas só sente amor Eu passo a tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer supeco Quem sente ódio, mas só sente amor Eu passo a tempo que nunca passou Eu passo a tempo Eu passo a tempo Aquele salinho Vivia no aquitinete Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela cantava de visão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olifão Viajo um mês pra Paris E o outro pra Amistadão Ai meu Deus Essa novinha tem olifão Tcharatcharatcharatcharatcharat Olha o suído Eita, salve o ex, cara Vivia no aquitinete Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela cantava de visão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha Essa novinha tem olifão Viajo um mês pra Paris E o outro pra Amistadão Ai meu Deus Essa novinha tem tal Tcharatcharatcharatachacha Me deita, vai-te embora, papai Jesus, vê se a Deus te usar Tô invisível, tô invisível, tô invisível, direito do promotor Tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Eu indo pra casa de boa na direção E de repente a polícia, meu irmão, pra ela não me parar Eu já sei o que vou fazer, tá muito lento Eu indo pra casa de boa na direção E de repente a polícia, meu irmão, pra ela não me parar Eu já sei o que vou fazer, ficar invisível, pra ela não me ver Tô invisível, tô invisível, tô invisível, direito do promotor Tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Tô invisível, tô invisível, tô invisível, direito do promotor Tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais De boa na direção E de repente a polícia, meu irmão Pra ela não me parar Eu já sei o que vou fazer Ficar invisível vai Olha que eu indo pra casa De boa na direção E de repente a polícia, meu irmão Pra ela não me parar Já sei o que vou fazer Ficar invisível que é pra ela não me ver Foi invisível, foi invisível Foi invisível, que liga o promotor Foi invisível, foi invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Invisível, foi invisível Foi invisível, que liga o promotor Foi invisível, foi invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Bota pra tocar no paredão, sedução, paredão, sedução HM Estúdio gravando tudo ao vivo HM Estúdio produção é uma CD O paredão já tá tocando, já tá suingando O desmanteiro na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando O paredão já tá tocando, já tá suingando O desmanteiro na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando Olha que o paredão já tá tocando, já tá suingando O desmanteiro na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando Olha que o paredão já tá tocando, já tá suingando O desmanteiro na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando É o bimberço aqui no Forró do Sítio O desmanteiro na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando O desmanteiro na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando O desmanteiro na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando O desmanteiro na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando O desmanteiro na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando O desmanteiro na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando O desmanteiro na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando O desmanteiro na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti